Olá, queridos e queridas! Vídeo novo aqui no canal e é um vídeo de provador, desta vez nas lojas Renner. E eu já vou começar mostrando para vocês o look 1, que é um conjunto, gente, eu amei assim que eu vi pendurado lá no cabide, que é um conjunto de blusa, um topzinho e uma saia longa. O tecido é um tecido natural, uma mistura de linho com algodão, é um tecido bem nobre, bem fresquinho, porque é o calor aqui do Rio de Janeiro. Ele pede uma roupa mais fresquinha, olha só a delicadeza deste bordado de barquinho, tudo a ver com o verão. R$179,90, eu não achei um preço tão em conta assim da saia, mas é o preço cheio, porque é lançamento, é da estação. Eu peguei o tamanho G para experimentar, porque eu tenho muito quadril, então o G eu sabia que ia me vestir melhor do que o tamanho M. E na parte de cima, que é uma blusa meio top de alcinha, com lastex atrás, ela eu peguei tamanho M, porque eu tenho pouco busto. Meu busto é tamanho 46, o sutiã, então como a parte de cima eu tenho pouco busto, então eu peguei o tamanho M e eu achei que vestiu bem. É uma peça que quem está querendo uma roupa fresquinha, para bater perna aí na praia ou em algum lugar tropical, tem tudo a ver. Eu gostei muito das peças, só o precinho que não gostei tanto, o preço da blusa eu vou ficar devendo, porque não estava na etiqueta. Pode isso, produção? E agora vamos para o look 2, sim, porque este vídeo vai ser rápido e indolor. Eu só quero compartilhar com vocês as peças que eu vi lá na Renner e que eu achei que valia muito a pena compartilhar com vocês. Este vestido longo, ele é estampado, com decote transpassado, ele é de alcinhas. Olha só que linda essa estampa tropical, bem bonito, ele possui forro, porque o tecido de cima é um tecido mais transparente. E R$179,90 é uma média de preço que eu vi muito lá na Renner. Eu peguei o tamanho M, porque como ele é soltinho, eu decidi arriscar. A parte de cima, apesar de ser alcinha, e aí no vídeo parecer que ficou bem para mim, na verdade eu tive que dar um nozinho atrás, porque a alça ficou um pouco comprida. Eu amei este detalhe desta listra vertical, bem no centro do vestido. Eu sou baixinha, tenho 1,53m, então esta listra me alongou, me deixou, digamos assim, mais alta, se é que isso é possível. E olha como a transparência é linda, ficou linda. Tem esses detalhes pequenos de estrela. Eu gostei muito deste modelo e a cor mais escura ali do verde, eu acho que também favoreceu. Disfarçou até a barriguinha. E eu me senti realmente linda e poderosa neste look. O que vocês acharam? Então, agora antes de mostrar o look 3, eu preciso pedir para você que gosta deste tipo de vídeo, está gostando de ver este tipo de vídeo aqui no canal, deixe o seu like, desta forma eu entendo que você gosta e vou continuar trazendo este tipo de conteúdo aqui para o canal. Este vestido jeans, que é um jeans mais delicado, mais molinho, é um jeans soft. O vestido também R$ 179,90. Eu peguei o tamanho G para experimentar, porque eu achei que a parte de cima parecia que a modelagem não ia ficar boa a M. E eu acertei, felizmente. Inclusive, trouxe este vestido para casa, porque eu estava precisando de uma peça única, básica, assim. Pau para toda obra, sabe? E eu acho que foi muito bem investido o meu dinheiro, porque eu vou poder usar em vários lugares, em várias situações. E jeans está sempre na moda, né, gente? Aproveita e comenta aqui embaixo se você também gosta de peça jeans, de roupa jeans. E vamos agora para o look 4. O look 4 também é um vestido jeans, mas diferente do vestido anterior, é um vestido mais fechadinho. Ele custa R$ 199,90, gente. É muito dinheiro, R$ 200,00. Eu acho, pelo menos para o meu bolso. Eu acho que essas peças que eu estou mostrando para vocês, vale a pena ficar de olho e aguardar uma liquidação. Eu peguei também o tamanho G. Eu acho que o G também vestiu muito bem. Essa modelagem, eu estou vestindo 44, 46, então o tamanho G é o que está vestindo melhor. Eu gostei do comprimento, eu gostei do lastex, eu acho que me deixou confortável. É um tipo de roupa fácil de usar. E se você está gostando de assistir este conteúdo aqui no canal, mas ainda não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho. Desta forma, sempre que tiver conteúdo novo aqui no canal, você será avisado. Beijos e até o próximo vídeo. Beijo!